E depois daí, em ultimidade, que ela fez a primeira novela na Globo, Espelho Mágico, por causa dos prêmios, porque ela foi reconhecida como matriz mesmo, de verdade, aí ela visou o show, e temos no cinema, no teatro e na TV, temos hoje com vocês ela, e o entrego com muito carinho, que foi feito com muito carinho e admiração, pra você, minha ativa! Antes da coletiva, então, você pode falar alguma coisa pra gente? Gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito honrada em estar aqui nessa terra, que é linda, limpa, limpa, antes de mais nada, né? Porque ontem à noite, quando eu cheguei, eu falei, gente, é parecido, tão parecido com o Rio de Janeiro, com o Ipanema, Neblum, só que, aí disseram assim, venta, venta muito, venta muito, venta muito. Falei assim, não tem problema, antes de lá ventar, se fosse tão limpo, né? Mas, assim, eu queria agradecer, porque isso é uma homenagem difícil, né? Hoje em dia, as pessoas receberem homenagens feitas, eu não pude ler ainda, não pude ler ainda, já, mas eu vi as fotos e, assim, eu fiquei muito emocionada, porque são coisas da minha vida, né, gente? Eu, mês que vem, estou fazendo 68 e com muita honra, né? Vividas com muita honra. Eu sou uma artista, nunca digo que eu sou só uma atriz, porque a gente só não faz circo, né? Não faz circo, mas o resto a gente faz. Então, assim, cinema, televisão, teatro, está tudo aqui, e eu vou ler com muito carinho e dizer que eu me sinto, realmente, uma abençoada em estar aqui, e também a minha vida abençoada de ter podido fazer coisas que eu gosto, ou seja, eu sou uma apaixonada por arte, eu gosto de ver a arte, porque a arte também está dentro de mim, eu tenho que botar para fora, né? Seja em que veículo for. E isso me foi dado, eu poder fazer isso, e agora está sendo agraciada aqui, nesse festival tão bonito, tão inteiro, tão cheio de coisas bacanas. Jace, muito obrigada a todo mundo que me chamou aqui, que vai me... Eu estou... Ah! Olha só! Acordei! Acordei! Uau! Agora... Agora... Ninguém estava me ouvindo, quer dizer? Não! Não, a minha voz é um pouco bastante, cheguei longe, mas... Agora está bonita, mas não vou repetir tudo, né? Não vou repetir, só que eu estou muito feliz, 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 eu vou ler isso com carinho, eu vi que as fotos que eles escolheram são fotos de várias, várias partes do trabalho da minha vida, que são bem... Uma vida bem extensa de trabalho, uma vida longa, e muito carinho, muito carinho por essa gente aqui, por esse treino que eu vou receber. Obrigada, gente! Obrigada mesmo! Obrigada, Jace! Obrigada, Lúcia! Obrigada aí, obrigada, gente, todo mundo aqui. Beijos! Gente, o que faz o microfone, não? O que faz o microfone? Esqueci o texto.